Música Lindo tanto ao novo Colosso Ocidente do lenço Brasil Eis a que sempre tomou luz Nosso bem só foi o seu gentil Eis a terra das minas costas Autorado como outros novos Trunfador de mortais, bateriais Conquistou a feroz Paiacá Julio, Julio, Julio Homem de grande valor Julio, Julio, Julio Homem de grande valor Julio, Julio, Julio Mandou-se depois deputado federal No plenário de Brasília Demonstrou o seu talento Defendendo o nosso povo Em seus pronunciamentos Ao chegar 82 Candidatou-se a prefeito Derrotando os poderosos Pelo povo foi eleito Rondonópolis se orgulha Pela sua competência Mato Grosso reconhece Sua grande liderança Doutor Carlos Bezerra O seu nome representa O seu nome representa No futuro do Estado Uma nova esperança Outre terra de amor Derrotando o Vem sonhar A floreira Falar Subosendo o seu dono Surgendo o seu dono Viemos de todos os cantos Com crenças em todos os santos Fechamos a terra natal Com a fé que não se cansa Juntamos a nossa esperança Aos filhos do Pantanal Pantaneiro e imigrante Sabem olhar adiante Presentem que o tempo mudou Que uma grande corrente Vai dar o diferente Pra terra que a gente somos Bate o tambor, toca o perrante Avisa que agora tem Uma palavra livre e direta Como pouca gente tem Bate o tambor, toca o perrante Avisa que agora vem Uma força diferente Que mexe com a gente É a força do bem Pra despertar esse gigante Pra despertar esse gigante Abra o seu peito e cante Agora é dante Mais que ninguém Bate o tambor, toca o perrante Agora é dante Mais que ninguém Bate o tambor, toca o perrante Agora é dante Mais que ninguém O povo sabe o povo quer O povo sabe o que quer O povo sabe o povo quer O povo sabe o que quer O povo sabe o povo quer O povo sabe o que quer É dante o Fernando Henrique O povo pede bis Transformou o mato grosso No celeiro do Brasil Transparência e honestidade Como sempre se pediu Agora chegou a hora Desse homem governar Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Construiu estradas, pontes Fez nascer uma cidade Prometeu, cumpriu, mostrou Verdade, simplicidade Agora chegou a hora Desse homem governar Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Já na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Já na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho O futuro bate a porta Traz um tempo diferente Mato Grosso segue em frente E não pode E não pode E não pode E não pode A família ganha força Nessa nova caminhada Tem mais vida e saúde Segurança Casa estrada Quem sabe faz agora Não espera acontecer É por isso que eu digo Tá na palma da mão Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Educação é o caminho Para o desenvolvimento Norte, sul, leste, oeste A gente vê o crescimento Quem sabe faz agora Não espera acontecer É por isso que eu digo Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é blaio macho Quero continuar Vem meu Mato Grosso Abrindo as estradas Construindo em cada casa Um lugar tranquilo pra morar Quero continuar Vem meu Mato Grosso Crescendo no campo Nossa saúde melhorando A segurança sabendo avançar Quero continuar É o nosso produto Chegando lá fora A educação transformando agora O grande futuro não pode esperar Quero continuar Crescendo junto com a nossa gente Melhorar, seguir em frente Vem meu Mato Grosso em primeiro lugar Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silval Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silval Barbosa Chega de Proça Governador é Silval Barbosa Tá, tá, tá no doze Tá, tá, tá no doze Tá, tá, tá no doze É pelo táxi, vou de táxi Tô no doze pra mudar Tá, tá, tá no doze Tá, tá, tá no doze Tá, tá, tá no doze É pelo táxi, vou de táxi Tô no doze pra mudar Quero saúde e segurança Educação, quero mudança Onde é que tá, 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 tá? Tá, tá, tá no 12 Tá, tá, tá no 12 Tá, tá, tá no 12 É P do táxi, vou de táxi Tô no 12 pra mudar A ficha limpa é a honestidade A competência, a seriedade Onde é que tá, 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 tá? Tá, tá, tá no 12 Tá, tá, tá no 12 Tá, tá, tá no 12 É P do táxi, vou de táxi Tô no 12 pra mudar Esse cara diferente eu conheço Já fez muito em Cuiabá Valorizou o professor, respeitou o servidor E ainda fez a saúde funcionar Ele tá mais que preparado pra escrever em Mato Grosso A história que ele fez em Cuiabá Mostra o M da mudança Tá nas mãos, é só olhar Mato Grosso vai pra frente É Mauro Mendes É 25 pra mudar Mostra o M da mudança Tá nas mãos, é só olhar Mato Grosso vai pra frente É Mauro Mendes É 25 pra mudar É 25 pra vencer Pra cumprir, pra fazer Mato Grosso voltar a crescer Pra tratar com carinho e respeito Eu e você Pra trazer cada campo pra pé Pra trazer cada campo pra pé Governar e fazer o que é certo Pra deixar o passado pra trás E o futuro mudar pra nós Mostra o M da mudança Tá nas mãos, é só olhar Mato Grosso vai pra frente É Mauro Mendes É 25 pra mudar É Mauro Mendes Deixa, deixa o Mauro trabalhar Deixa, deixa, deixa Ele sabe resolver Deixa, deixa, deixa Deixa o Mauro trabalhar Deixa o sonho acontecer Deixa a vida melhorar É trabalho e confiança Mato Grosso avançando Mato Grosso avançando Juntos pra seguir mudando Melhorando e cuidando Deixa, deixa o Mauro trabalhar Deixa, deixa, deixa Ele sabe resolver Deixa, 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 deixa o Mauro trabalhar Deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar Deixa, deixa o Mauro trabalhar Deixa, 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 que ele sabe resolver Deixa, 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 deixa o Mauro trabalhar Deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar Deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar